Olá pessoal! No menu de redes móveis, você poderá restaurar a rede da sua operadora, habilitar a função para fazer ligações e chamadas de vídeo utilizando seu 4G, entre outras coisas. Para isso, entre nos aplicativos e toque em configurações. Aqui, vá em conexões e então selecione redes móveis. Na primeira opção, Dados em Roaming, você pode receber dados que não sejam da sua operadora. Ele serve para momentos em que você não consegue sinal em determinadas áreas. Porém, isso pode gerar custos adicionais por não estar utilizando somente a rede da sua operadora. Logo abaixo, temos as chamadas VooLTE, que possibilita fazer chamadas de vídeo e ligações utilizando seu 4G. Em seleção de banda, você pode escolher entre 2G, 3G e 4G. Aconselhamos deixar a primeira opção para ter a melhor conexão. Em pontos de acesso, você pode restaurar as configurações caso sua internet esteja lenta. Toque no submenu, no canto superior direito e depois Restaurar padrão. Ao redefinir, todos os APNs adicionados serão removidos e outros redefinidos para a configuração padrão. Toque em Zerar para continuar. Por último, em Configuração de rede, você pode procurar pela rede da sua operadora e selecioná-la manualmente. Ou tocar em Selecionar automaticamente. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!